O que você vai? Quantos aqui ouvei os olhos eram de ferro? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram de ferro? Outros verão Voltou nos caídos perto do solo da minha mão De verão entre cabezas a ponta do esporão A folha do nome doce o medo da solidão O bebê do meu companheiro é visitar o cantador E desembora no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha Que o olho cego vagueia procurando o pulo É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha Que o olho cego vagueia procurando o pulo Quantos aqui ouvei os olhos eram de ferro? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram de ferro? Outros verão Voltou nos caídos perto do solo da minha mão Temeirão entre cabezas a ponta do esporão A folha do nome doce o medo da solidão O bebê do meu companheiro é visitar o cantador E desembora no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o pulo É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o pulo A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o pulo Vem, mulher! Vem, mulher!